Mais de mil classificados, quatro primeiros colocados. Sabe o que é isso? É o resultado do concurso da Polícia Militar da Bahia. É o resultado da dedicação e do esforço de concurseiros que investiram no Agora Eu Passo para mudar de vida e agora estão a um passo da realização de um sonho. Alguns desses aipianos ficaram tão felizes com a conquista que nos enviaram vídeos. Quer conhecer alguns deles? Dá só uma olhada. Eu sou Glica Lobo, tenho 26 anos, moro em Britinga, aqui no estado da Bahia e fui aprovada em quinto lugar no concurso da PM para a região de Vitória da Conquista. Eu estou muito feliz com essa aprovação e apesar de ter iniciado os estudos com o edital aberto, eu consegui me preparar, eu pedi o mês de férias, o trabalho e dediquei esse período todo os estudos e quando voltei eu consegui conciliar sempre levando material, trabalho nas horas vagas, sempre dava uma passada no material. Eu quero agradecer aqui primeiramente a Deus e aos meus familiares também pela ajuda, pelo apoio, principalmente para o meu namorado que foi quem me acompanhou nessa jornada durante todo esse período de estudo. Jamais poderia deixar de falar aqui da galera do Afacundo, do Agora Eu Passo que foram importantes e contribuíram nessa minha aprovação. E quero deixar um recado aqui para vocês que são concurseiros ou que pretendem ser. Não desistam, continuem os estudos. A Vitória na hora vai chegar para vocês, assim como ela chegou para mim. Quer ser um aprovado? Venha para o Agora Eu Passo! Música 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 Música